Mas as pessoas são muito corajosas na internet, fala-se muito, ameaça-se muito. Na hora H mesmo, na rua, eu só recebo carinho, cara, só recebo, assim, coisas maravilhosas, gente muito carinhosa, muito simpática, muito positiva, e mesmo as críticas são de leve. Tava andando outro dia aqui, era dia das mães, eu fui comprar tinta pra minha filha fazer uma camiseta pra Patrícia, minha esposa, assim, botar a mãozinha, pezinho, né, aquele clichê de camisa do dia das mães. E aí voltando com as tintas na mão, camisa do Botafogo, passa um cara de carro, fala, aí fogão, fala, fala, meu amigo, rapaz, eu adoro você, você só tem um defeito. Aí eu falei, putz, normalmente o defeito é ser Botafogo, né? Mas ele, bom, o que quer dizer? Falei, qual o defeito? Ele, você fala muito mal do nosso presidente. Aí eu falei, ah, mas ele merece. Ele falou, não, ele é o cara que mais conhece do povo na história do Brasil. Falei, não é, não, olha o que ele fez na vacina, negou a vacina, morreu gente pra caramba. Ele, não, mas morreu gente, mas morre gente sempre. Aquele cara, assim, dirigindo a 20 por hora ao meu lado, eu andando, ele dirigindo. Aí ele falou, não, esse cara é o melhor, pra dizer, eu falei, cara, tomara que você esteja certo, mas o tempo vai dizer a verdade. E aí, valeu, é isso aí, fogão, fom, fom, um abraço, tchau. Assim, então você recebe na internet uma enxurrada de críticas, e normalmente são perfis com uma imagem de um anime, ou de um, sei lá, de um artista antigo, assim, coisas muito loucas. Não é uma pessoa, é alguém que tá ali afim de, né, de extremismos e tal, e que na rua isso não acontece muito, ou os extremistas na rua metem o galho dentro. Não tem coragem de fazer, na luz do dia, o que dizem fazer na internet. Então, no fundo, no fundo é o seguinte, não abre isso aí, não, não fica vendo tanto essas coisas de repercussão, não, sabe, não faz tão bem. E tem que lidar, e vão falar, e se você incomodar, vão falar muito. E tem que lidar, e tem que lidar, e tem que lidar, e tem que lidar.